Às vezes acho que eles me agiram e sem as que eles me amam Quem te ama e quem te quer ou mais de qualquer coisa Por essa noite demorar a mim, aqui, aqui Mais uma, mais uma Desde que Deus te enxerga em nossa noite E que faz a nossa vida saber a minha frente É a glória assim e sempre a mim Mais uma, mais uma E que Deus te enxerga em nossa vida E eu sou do todo mundo estrela O amor que vem é pra salvar A condena O nosso santo abenço Amor na sua vida só é Tudo que Deus te enxerga em que ele precisa me dar O nosso santo abenço Amor na sua vida só é Tudo que Deus te enxerga em que ele precisa me dar E nessa vida não é a nossa igreja E eu sou do todo mundo estrela E eu sou do todo mundo estrela